Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas Mazzucco corre quanto tempo para renovar com o jogador titular do Vascão Globo veta clubes e possíveis empréstimos do exterior Entenda aqui comigo Sem previsão de reforços, Vasco conta com um dos principais jogadores do elenco vascaíno Vamos que vamos, vale destacar No final tem o Puskas do Bancada Aquele gol inesquecível E hoje tem um que foi muito pedido Tenho certeza que vocês irão gostar Conheceu o nosso canal, agora já chega dando aquele dedo no like Aperta o like para fortalecer E você, conheceu? Gostou? Se inscreve aí, se inscreve no nosso canal Dê essa moral para o nosso canal Aperta nesse botão vermelho de se inscrever Compartilha para geral, para os seus familiares, para os seus amigos Nos ajudando a chegar a 40 mil vascaíno Estamos muito perto e contamos assim com vocês, meus amigos Já se inscreveu? Deixou o like? Meu, muito obrigado É, queridos, a cada dia mais e mais A Rede Globo de televisão toma conta do futebol brasileiro Uma pena, uma posição minha Tenho certeza que é a de vocês Gostaria de ler os comentários de vocês sobre isso Mas a Rede Globo vem comandando muitos times do Brasil Com suas cotas de televisão E tem clubes brasileiros que começaram a tentar pegar empréstimo do exterior Porque no Brasil não estavam ali tendo confiança Os bancos nacionais de emprestarem ali Os bancos nacionais e privados De estarem ali emprestando para clubes brasileiros Não confiando tanto a sua grana em clubes brasileiros Que não pagam, a gente sabe a situação de vários e vários clubes aqui no Brasil Então a Rede Globo vetou os clubes do campeonato brasileiro Que queriam ali já vincular os direitos de transmissão Ou seja, já iria vender esse direito de transmissão Era como se fosse uma permuta ali Olha, banco ali do exterior Eu tenho esse dinheiro para receber de Rede Globo E vocês podem me emprestar E eu vou estar devolvendo E estou dando como garantia Estou dando como garantia Os direitos de imagem Os direitos de transmissão da Rede Globo E a Rede Globo não já vetou Não quer que adiante Até porque o futebol brasileiro é incógnita Ninguém sabe quando retornará Como será Vale destacar Que clubes como o Vasco Só estão recebendo 30% de cota Do campeonato estadual da Rede Globo O que deu uma quebra muito grande Na maioria dos grupos ali Dos clubes brasileiros Ou seja, essa tentativa ali de empréstimos Do exterior A Globo de cara já vetou E falou, ó Não podem usar como garantia O dinheiro que eu tenho Para passar para vocês com cotas de TV Leandro Castan O capitão do Vascão Tem sido um porta-voz dos jogadores E não só dos jogadores Tem defendido o clube Gostaria ali de dar os parabéns Leandro Castan Ele tem sido Um grande Importante jogador Demais Assim Demais A conta para o Vasco Né querido A gente pode perceber Que ele vem comandando Segurando a peteca Segurando o clube Junto Vale destacar Que ele já falou Várias vezes Que acredita Até nos pagamentos De salário Nós estamos aguardando Ansiosamente Por esses salários Serem pagos Para o Vasco Arrumar essa casa E o Leandro Castan Esteve participando Da troca de passos Sport TV E esteve falando Quem Quem ajudou ele Vim para o Vasco Queridos Infelizmente Com problemas pessoais Questões pessoais Após uma passagem Pelo Vasco Muito boa Que eu acredito Que foi um dos pontos Fundamentais Para a gente não cair Na CLB É o Max Lopes Segundo o Leandro Castan Foi um dos fatores Principais Que o trouxeram Para o Vasco Segundo o Leandro Castan Que a torcida Invadiu o seu Instagram Convidando o capitão Para jogar no Vasco Emocionou muito A ele Foi um dos pontos Positivos E segundo ele Também nessa entrevista No Sport TV No troca de passos O Max Lopes Ligou para ele Se preocupando com ele E falando Vem jogar no Vascão E ele veio E continua Em nosso Vasco Até hoje Então Max Lopes Responsável Por trazer Leandro Castan Para o Vasco Deu uma força Muito grande O Max Lopes O qual Aquele Max Lopes Que a gente sonhava Tanto Mas por problemas pessoais Problemas Parece que dentro Da diretoria Também Que a gente não sabe Que não foi revelado Ainda Ele não continuou No clube Gostaria de ter visto O Max Lopes Em alto nível Magrinho Fino Porque olha Aquela vez Que o Vasco Jogou com ele Em 2018 Vocês vão lembrarem Muito bem O homem arrebentava Era bonito Até nas tradições Vocês lembram Do Max Lopes Quando ele pegava Na bola Todo mundo tinha Até medo Do trator O trator da colina Tocava o terror Era o melhor Atacante brasileiro Na época Infelizmente 2019 Não foi igual Para o Max Lopes Mas um forte abraço Para o Max Lopes Ele ali Que carrega Cruz de Malta Ficou apaixonado Pelo Vascão Um salve Para a torcida Cruz Maltino Zona da Mata Tamo junto Cruz Maltino Sempre aí Fortalecendo O nosso canal É queridos Ramon Ramon Que é uma das peças Importantíssimas Ele quer que continua No elenco Que é o Raul Eu quero conversar Com vocês Vocês gostariam Que o Raul Permanecesse No elenco vascaíno Deixem nos comentários Me parece que o Raul Não está tão disposto A continuar no Vasco Existem ofertas Para ele E o Mazuca Tem corrido Quanto tempo O Vasco Já tem interesse E até fez Uma proposta De renovação Com o Raul Uma coisa eu digo Espero que não Seja mais um contrato Longínquo Para o Ramon Também Para o Raul E seja um contrato Dentro da possibilidade De fazer contratos Longínquos Para a nova diretoria Que nós todos Esperamos uma nova diretoria Que possa ser feito Dentro da realidade Do clube Um salário legal Lembrando que ele é volante Salário de volante E o Raul Que cai entre nós Esse ano Não acerta passes Vale destacar Que é um motorzinho Do meio campo Mas que tem errado Ali a segunda bola Ele vem Toma a bola Mas na hora do passe Não passa bem Não finaliza bem Mas Mazuca Com a Valde Ramon Quer renovar Com o Volante Raul Gostaria que o Raul Continuasse? Deixe aí nos comentários Queridos Tem sido um sucesso Nosso quadro Puscas do Bancada É Tem o Puscas da FIFA Mas nós temos O Puscas do Bancada Gol lindo Do Vasco E nós vamos estar passando Os gols maravilhosos Do Vascão Sim queridos E hoje é a vez dele Nada mais Nada menos Que o Reizinho Um gol Que eu confesso a vocês Como nós emocionamos Ficamos emocionados Com esse gol Eu particularmente Eu lembro direitinho Desse lance Contra o River Plate Foi sensacional Foi monumental Que golaço Do Reizinho Um gol importantíssimo Na nossa campanha No ano do centenário Campeão da Libertadores Com a seleção A qual a gente quer E sonha que nós Tenhamos esse elenco De volta Não o mesmo elenco Que eu falo Um elenco Competitivo Um elenco De muita responsabilidade De campo Que mostra Mostre pra nós E traga essa grandeza Que o Vasco Nunca perdeu Mas que a gente Continue sendo gigante Com o elenco Competitivo E a gente fica Com esse gol Do Julinho Pernambucano Aqui no Puscas No Bancada Tenham todos Uma excelente semana E Deus abençoe Cada ano Valeu